Boa noite, família de luz, amigos do portal. Essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações fraternais. Que a luz de Deus nos guie, a paz de Jesus nos fortaleça e também que a Divina Mãe Celestial interceda por todos nós. Para pedidos especiais, urgentes, pedidos de socorro, através da oração, por favor, deixe nos comentários. Para a Água de Maria, leia as instruções na descrição deste vídeo. Com muita fé, amor e esperança, vamos rezar. Ó Mãe Maria, guia espiritual e protetora da humanidade, neste momento de sofrimento da natureza, imploramos a Tua misericórdia e amor infinito. Com o Teu manto sagrado, envolva a terra, proteja as florestas, os rios e os oceanos, cura as feridas da terra causadas pela ganância e irresponsabilidade humana. Que o Teu amor permeie os corações dos seres humanos, despertando consciência e responsabilidade ambiental, para que possamos cuidar e preservar a natureza com respeito e gratidão. Mãe Maria, ouve a nossa prece e intercede por nós, para que possamos viver em harmonia com a natureza e deixar um legado de amor e cuidado para as futuras gerações. Que assim seja. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a Vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por Vós que conhecemos a eterna revelação da vida em Seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois Vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois Vós a Mãe das Mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da Vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja, para sempre, ó Divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a Vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de mãe, mas ainda, amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga, Mãe, Nossa Mãe, Senhora do amor, Mãe dos mil nomes, nós somos teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.